Nas proximidades do veículo de passeio foram localizadas latas de cerveja, indícios de uma possível combinação de álcool e direção. O acidente foi registrado na tarde de domingo na BR-163 em Nova Mutum, envolvendo esta carreta e um veículo estrada com placas de lucas do Rio Verde. Segundo informações do motorista do caminhão envolvido, ele seguia sentido Nova Mutum quando o condutor da estrada invadiu a pista contrária e houve a colisão. No veículo de passeio estava um casal. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento do resgate das vítimas pela equipe da Rota Oeste. O casal foi encaminhado ao Hospital Municipal de Nova Mutum. O motorista da carreta não teve ferimentos. Este é um trecho que diariamente são registrados inúmeros acidentes para quem trafega pela rodovia e depende dela como seu meio de trabalho vem a indignação perante as condições da pista e falta de acostamento. Há cinco anos trafego essa BR aqui e eu vejo que passa ano, passa ano, aumenta o pedágio, mas nada de fazer um acostamento. Quando a gente precisa tirar o caminhão ou os próximos motoristas de carro pequeno e carro de passeio, não tem acostamento, aí acaba acontecendo isso, né? Direto acidente por falta de acostamento, pedágio caro e são vidas que estão em jogo, né?